Com a chegada da Copa do Mundo, uma campanha quer aproveitar a popularidade do Mundial para conscientizar os jovens sobre a transmissão do vírus HIV. E os voluntários estão sendo selecionados para esse trabalho de prevenção. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Unaids, uma organização das Nações Unidas. Vão ser distribuídos durante o Mundial, preservativos e também realizados testes rápidos para a detecção do HIV. Sobre esse assunto, eu converso com a Georgiana Braga, da Unaids. Boa noite. Quem pode participar como voluntário? Como é possível participar? Boa noite. Todos podem participar, todos que tiverem mais de 18 anos podem participar dessa campanha. E como que vai ser a seleção? A seleção, na verdade, a pessoa entra no site www.protejogol.org e preenche uma ficha de inscrição e nos envia. E assim que tivermos o processo de seleção, vamos enviar novamente de volta a resposta. Que ações de conscientização que vão ser realizadas? São várias ações de conscientização nas 12 cidades-sedes que vão ser realizadas. Então, serão nas fanfests, que são as áreas onde tem os telões, aqueles grandes telões que vão ter shows, que vão ter esses fanfests e vamos ter pessoas distribuindo. Então, esses voluntários estarão distribuindo preservativos, mensagens positivas contra o HIV, mensagens de prevenção. Por que o foco é nos jovens? O jovem ainda está esquecendo do preservativo, não está fazendo o teste. Infelizmente, nós temos 1.500 casos de AIDS por ano em jovens de 15 a 24 anos. 12 mil é óbitos só no ano passado. Nós queremos acabar com isso. Por isso, queremos trazer o jovem para perto da resposta. E o jovem que gosta de futebol, né? É o esporte mais amado no mundo. Então, queremos trazer o jovem para perto dessa resposta e para perto dessa campanha. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações.